Primeiramente, boa tarde, é isso aí, né, nós não vemos a hora de começar logo esse campeonato, de estrear logo, acho que foi um do, foi o mês mais demorado, eu acho que, do ano, pra essa preparação, e quanto à estreia, creio que vai dar tudo certo, o time está formado, o time está dedicado, trabalhou bem esse um mês de mini pré-temporada, né, de muito trabalho, muito suor, muita dedicação, então, eu acho que não tem como dar errado por aquilo que nós buscamos, por aquilo que nós trabalhamos, creio que quanto mais você trabalha, mais coisas boas acontecem, então, creio que domingo vai ter coisa boa aí pra nós e pra essa torcida maravilhosa. O Mojimirim, a gente formulou o time inteirinho, né, do Campeonato Paulista, o time é completamente diferente, vocês já viram o Mojir jogar, já viram, acompanharam alguma coisa, buscaram informações sobre o adversário do Botafogo desse domingo? Olha, nós não vimos os jogadores novos que chegaram lá, a gente não pôde acompanhar em nenhum jogo, né, não sei se permaneceu algum do Campeonato Paulista, mas isso aí é com a parte da comissão, então, creio que até domingo, com certeza, eles vão passar alguma coisa do Mojir pra nós, algum vídeo, característica dos jogadores, porque isso aí é importante, você conhecer o time que você vai enfrentar, os jogadores, suas características, né, seus pontos fortes, seus pontos vulneráveis, então, é muito importante, mas isso aí, cabe à comissão técnica fazer todo o preparo e depois nos passar, porque, como eu falei, é importante pra nós jogadores saber quem vamos enfrentar. Samuel, como é que vai funcionar lá o trio de ataque? Porque, pelo que tudo indica, é você ali pela direita, o Diogo mais centralizado, já que não vai ter uma referência, o Aleman e o Isaac estão fora, e o Serginho ali do lado esquerdo, né, como é que vocês vão trabalhar juntos? Porque não tem uma referência, a correria vai ser maior, mas como é que o Márcio orientou vocês ali no setor ofensivo? Olha, é, teoricamente vamos jogar sem referência, se continuar essa mesma formação que o Márcio vem treinando, né, que até domingo tem muita coisa que acontecer, mas se ele optar por nós três ali no ataque, creio que velocidade, nós vamos ganhar em velocidade e com bola alta, né, bola alçada, assim, uma parede mais forte, que é a do Alemão e do Isaac, nós vamos perder, mas em outra ocasião nós ganhamos com a velocidade, o Diogo é um jogador extremamente rápido, assim como eu e o Serginho também temos essa característica, então o Márcio trabalhou essa semana toda aí, batendo nessa tecla, aproveitar a velocidade, explorar os lados do campo, então acho que não muda muito não, o importante é trabalhar, conseguimos trabalhar, conseguimos fazer aquilo que o Márcio pediu, acho também que ele tenha gostado, né, porque ele tem elogiado, tem passado confiança para nós, então acho que vai dar tudo certo, porque o Márcio é um grande treinador e ele sabe explorar aquilo que o cara tem de melhor. Você falou do ataque agora, a defesa do Botafogo é a mesma campeã do brasileiro da Série D. Por um lado o torcedor do Botafogo fica feliz, é uma defesa que foi campeã, conseguiu um título para o Tricolor, e agora a defesa no Campeonato Paulista já não foi tão bem, o torcedor fica preocupado com isso. Como é que é isso para vocês, assim, o Brasileirão é muito diferente do Paulista? Olha, teoricamente sim, o Campeonato Brasileiro é diferente do Paulista, o Campeonato Paulista é onde você enfrenta três times grandes, onde você enfrenta times bons do interior de São Paulo, onde os clubes investem mais, tem uma renda melhor para investir, e onde todo jogador quer disputar um Campeonato Paulista, então creio que a dificuldade é maior. E a Série C é um campeonato um pouco mais longo, né, onde vai jogar 18 jogos no primeiro turno, e depois classificando os quatro de cada, com o mata-mata já sobe, então nós temos tudo, fazer um grande campeonato, mantendo a base da Série D, uma base campeã já. No Paulista não começamos bem, mas vale aqui ressaltar que depois, com a chegada do Marcio, ele conseguiu implantar uma formação ali de jogo, o time começou indo bem, tanto que permaneceu praticamente, o time de Sular que encerrou permaneceu, então a torcida não precisa ficar preocupada de diretoria, ninguém, porque sabemos o nosso potencial, sabemos a comissão que nós temos, diretoria que investe em nós, então tem tudo para dar certo, como deu certo na Série D e no Campeonato Paulista. Para fechar, Samuel, a gente que fica aqui no estádio, que é um dos pontos de venda de ingresso, por enquanto ainda está meio abaixo, né, a diretoria espera aí um público de 3 mil, e você, quando esteve em campo contra a Gama, contra a Crack, contra São Caetano, aqui viu que a torcida teve um papel fundamental, né, quanto que você queria que chamasse a torcida, falar do papel dela para esse primeiro jogo, e a importância, porque depois já sai para uma viagem longa, na segunda rodada, fora, onde é um time difícil de se jogar também, que é o Ipiranga de Erechinha. É, eu sempre costumo falar que a torcida do Botafogo é o 12º jogador, né, cara, eles sabem a importância que eles têm dentro de campo, que eles sabem a importância que eles têm na arquibancada, a força deles que nos motiva cada vez mais, não param de cantar, então, eu, toda entrevista que eu falo, eu falo bem da torcida, porque eles merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho, e é isso que eles demonstram para nós. Então, eu convoco eles a estarem aqui domingo, porque o papel deles é importante, quanto a 3 mil, foi vendido quanto a 3 mil ingressos, mas tem muitos sócios torcedores também, que chega na hora e entra já de graça, então, creio que eles vão estar aí domingo, e conforme vai passando o campeonato, o time mostrando que eles merecem estar aqui, e eles vão estar, com certeza, como foi na Série D, no começo não vinham, mas quando nós mais precisamos deles, eles estavam aí contra o Crá, contra o Gama e contra o São Caetano, e acabou dando tudo certo, graças a Deus. Só, Maio, para te liberar, nessa reta final do Paulistão, se emplacou uma camisa 10 aí do Botafogo, fez um gol importante no último jogo, para quem começou, jogou muitos anos com a camisa 2, foi uma experiência bacana, você gostaria de manter a camisa 10 para você também? Qual foi o seu sentimento de ter essa camisa 10, jogar como camisa 10 do Botafogo? Olha, eu cheguei no Marcio e falei que ele, quando ele falou que eu ia jogar com a 10, eu cheguei no vestiário, ele me deu a 10, eu fui nele e falei assim, você está realizando o sonho de criança, porque você não sabe, pô, a camisa 10 é camisa 10, é meu, ir para um lateral direito, jogar com uma camisa 10, cara, é meio que impossível, então, fiquei muito feliz, foi muito gratificante, ainda mais se vestir a camisa 10, fazer um gol, não tinha coisa melhor, então, eu agradeço primeiramente o Marcio por ter realizado esse sonho, e enquanto me manter com a 10, com a 2, com a 7, seja qual for o número, isso aí vai com ele, mas o meu sonho já foi realizado, se ele quiser me manter com a 10, não custa nada também, continuar, porque deu certo. Obrigado!